Clima maravilhoso, Caetano está aqui ao meu lado, Caetano Buffet, uma noite preparada para os associados. Qual foi o cardápio que foi bem servido? O que você preparou hoje? Preparamos uma boa salada, preparamos um Supremo Alativo com filé de frango recheado com receijão, preparamos uma maminha com beijo de bife, uma massa, dois tipos de massa, um rondele, quatro formazos e um presunto de jovem. Dois meses, dois meses de frango, além do arroz, eu fiz um frango de greve para quem não gosta de não quer o recheado ou empanado, põe um brilhadinho para agradar o pecado. Atenção, você está aí na tela o telefone, você é da região, aqui da nossa região, Araras, Leme, Piracicaba, Caetano está aí para fazer, não só a região toda, está aí o telefone para você aproveitar, este é o nosso programa em dica para você.